Olha, eu vou abrir um parênteses aqui e colocar o meu bedelho, muito embora eu já tinha falado alguma coisa sobre isso, mas sempre surgem novas informações. Eu quero falar sobre o Fausto Silva. E claro que esse é um Brasil diversificado, dividido, mas ao mesmo tempo ele é muito solidário. Eu quero falar do lado do Fausto Silva, que eu conheço e poucas pessoas conhecem. E talvez seja a primeira vez que eu esteja falando de forma aberta. Eu vou falar de um episódio que já faz muito tempo até, eu trabalhava em hotelaria e o Fausto morava ali na rua Batatais, em um flat. Eu acredito que ele não era casado ainda com essa esposa aqui, eu acredito que não, não lembro. Mas eu lembro de um episódio que talvez isso aqui vai chamar atenção. até desses colunistas famosos que acompanham aí a vida dos artistas. Isso aqui nunca foi divulgado, estou divulgando pela primeira vez agora. Teve um episódio desse prédio, não vou falar o nome porque até hoje existe, mas é na rua Batatais, é um flat. Também não tem problema nenhum, mas eu quero dizer o seguinte, o Fausto nessa época, tinha uma pessoa conhecida nossa, da nossa família, trabalhava lá e ela foi testemunha e passou isso para nós também. Eu já conheci o Fausto Silva no tempo de rádio, lá na região de Sorocaba, onde ele fazia parte da equipe do Osmar Santos, grande Osmar Santos, maior locutor esportivo do rádio brasileiro. Nosso querido Osmar Santos, manda um beijo aqui ao Odinei Edson, ao Osmar Santos, ei meu Deus do céu, hein? Que maravilha aí, a família Santos, né? E, então, eu falei do Odinei Edson, do Osmar, estou esquecendo mais um irmão aqui, daqui a pouco passo o nome aqui, estamos ao vivo, né? Mas aí é o seguinte, o Fausto Silva fazia parte da equipe do Osmar Santos e ele era repórter esportivo, entrevistando os jogadores, tanto é verdade que os jogadores daquela época, lembra muito bem do Fausto Silva. O Fausto Silva não mudou, uma coisa que ele não mudou, uma essência. Olha, ele é generoso, honesto, sempre foi, um camarada que o que ele tem que falar, ele fala mesmo, sabe? Um camarada que sabe conversar com todo mundo, tanto é verdade que é o Fausto Tom hoje. Eu sei que tem pessoas, ah, o Fausto Tom, mas eu estou falando aqui sobre o lado dele, ético, ele sempre foi ético. E aí, voltando aqui, da parte generosa dele, tinha um cidadão lá, não sei se era porteiro o garagista, acho que era o garagista desse flat, ele estava para ser despejado, exatamente despejado, presta atenção. E o Fausto estava chegando da televisão e ele parece que ouviu aqueles zoom-zoom na garagem, eu conheço bem o prédio lá. E ele ia subir o elevador, pegou a chave lá na portaria e, para quem conhece o prédio lá, é bem próximo e dá para ouvir o som. E ele falou, poxa, não sei o que eu vou fazer, eu estava comentando com o colega que ia pedir a conta para não ser despejado. Ele falou, pô, o colega, mas aí você vai ficar desempregado. Ele falou, não, mas aí eu arrumo hoje, mas você não gosta do trabalho aqui, eu adoro e tal. Veja só, o Fausto subiu no apartamento, de lá ele chamou, ele ligou para a recepção e pediu para chamar o garagista lá, quem é que estava lá embaixo e tal. Aí o recepcionista falou, não, tem um garagista e o outro rapaz está na hora de almoço, de janta, e falou, então chama os dois aqui, por favor. Ele chamou os dois, qual dos dois aí que está com problema de moradia e tal, desculpa aí, eu ouvi e tal, e falou, o rapaz ficou até com vergonha, o seu Fausto, que não sei o que tal. E aí o outro desceu, né, para no garagem não ficar sozinha, e simplesmente, para resumir aqui, o Fausto abriu uma caixa lá e tal, e deu um envelope para ele com dinheiro, e falou para ele, você gosta de relógio? Ele falou, não gosto. Ele falou, olha, esse relógio aqui você pode até vender, ele posta um tal, vou te dar isso aqui, estou te dando um pouco de dinheiro e tal. Aí o Fausto falou, não faz propaganda, eu detesto isso aqui, a única coisa que eu vou pedir para você, não faz propaganda, isso aqui dá para você pagar lá o que você tem que pagar, e continua trabalhando, você não gosta do seu serviço, do seu trabalho? Estou falando do jeito, do linguajar meu, e ele não perdeu muito tempo, falou assim, olha, e eu não gosto que ninguém fique igual chiclete comigo não, tipo assim, né, então estou isso aqui, não faça propaganda para o hotel, não quero, nem para os seus colegas nem nada, né, não sei se o seu amigo aí que te viu, eu vi a sua conversa, e ponto final, senão vai ter, aí ele até brinca, senão daqui a pouco vai ter fila aqui no meu apartamento, tá bom? Eu estou te dando um relógio, porque o que eu tenho aqui é um pouco de dinheiro. Esse relógio, eu autorizo, pode vender, tá bom? Vende, passa e tal, mas não vai falar que é do Faustão também, não. É mais ou menos isso que eu estou falando para vocês, então, isso aí, gente, faz mais de vinte e tantos anos, e eu estou falando hoje aqui, eu estou assumindo a responsabilidade, que é uma verdade, se quem for perguntar famoso para o Faustão, ele vai lembrar, né? Mas aí, eu estou querendo chegar onde, ligeirinho? O Faustão, ele é tão honesto, né, tão camarada, que eu nunca vi isso, quer dizer, ele ia sair da empresa, da Globo, né, ele estava na negociação com a Bandeirantes, e avisou, olha, eu estou saindo, vou fechar o negócio, não quero ficar mais na Globo, dá um direito dele, igual o empregador, não quer mandar, não quer continuar como funcionário e tal, e a Globo, é claro que eu não vou, senão aqui vai ficar uma novela eu falando isso aqui, mas a Globo tinha estratégias para dois mil e vinte e dois, e o Faustão não fazia parte desse projeto, e provavelmente o Faustão soube disso, ele falou, olha, os incomodados que se mudem, eu que estou falando, e foi isso mesmo em outras palavras, então ele preferiu recidir o contrato, já tinha um namoro, ou não, com a Bandeirantes, que é uma Bandeirantes que sempre foi a casa dele, bom, enfim, agora, a sacanagem que todos os amigos jornalistas estão comentando no público também, é a Globo, né, aquela mania de achar que é a melhor, né, pode ser até que seja a melhor, a maior e tal, eu gosto da Globo, não estou criticando assim de forma maldosa, mas, porque não é a Globo, é a diretoria, né, um dos diretores lá, não vou nem mencionar o nome dele, porque também acho que é besteira, ele simplesmente, em reunião lá, quer dizer, por consequências da vida, o Faustão ficou doente, infecção urinária, um único programa durante 32 anos ele não fez, quem apresentou foi o Tiago Leifert, que aliás apresentou muito bem, segundo informações, eu não assisti, eu não assisto, eu não assisto o Faustão, é muito difícil, por falta de tempo também eu não tenho paciência não, de assistir programas longos e tal, não tenho mesmo, mas eu estou elogiando aqui o Faustão, o Faustão é uma pessoa maravilhosa, então o que acontece, tanto no particular como no profissional, como diz ele, eu conheço a Lucimara Paris, o saudoso, o Carlos Alberto, né, que era os imitadores do Faustão, quando começou a sua carreira na televisão, e o Nelson está à escova, que eu espero que esteja bem de saúde, não está muito bem, mas no tempo da Rádio Excélsia e tal, tem o Teatro Pampão, para você ver que eu estou falando aqui, eu conheço, eu sou daquele tempo, e a Lucimara Paris marcava os objetinhos, o Faustão mandou alô para mim umas duas ou três vezes na televisão, enfim, eu achei uma falta de ética, uma falta de respeito, uma falta de profissionalismo tremendo da Rede Globo, um tremendo, porque deveria, ele ter o direito de fazer, que seja um próximo programa, mas ele fizesse e se despedisse do público, mas quem conhece a Globo sabe que eles não gostam disso, eles não gostam, já ficaram meio assim, porque foi divulgado que ele ia para Bandeirantes, e o Bocão foi, na verdade, o da Atena, que publicou, saiu tudo quanto é notícia de fofoca, e a Globo nunca gostou disso, vamos falar português, claro. E aí, por coincidências da vida, o Faustão ficou doente, teve que ficar internado, não fez o próximo programa, que vou repetir, foi apresentado pelo Tiago Leifert, brilhantemente, inclusive. Mas aí, a Globo lá, o esqueminha deles, vamos fazer o seguinte, não precisa ele vir mais, fica o Tiago que deu certo, até 2022, que já está programado para quem assumir aos domingos, será o apresentador Luciano Huck, certo? Então foi isso. Agora, o intuito desse meu, dessa minha fala aqui na rede, é justamente isso. Eu quero defender aqui os grandes profissionais, todos, aliás, profissionais, mas a começar pelo Faustão. 32 anos, dando o faturamento, o maior faturamento para a Globo, né? Ele vai estar bem, está sempre bem, o Faustão está hiper bilionário, né? Ele acabou de comprar uma mansão aí, que pelo amor de Deus, lá no Morumbi, que, mas ele merece, é um cara generoso para caramba. Agora, foi uma derrapada, uma traição da diretoria da Rede Globo, hein? Já dispensou ele, definitivo e tal, mas ele vai ficar bem, mas aqui é mais um desabafo meu, ao mesmo tempo, do meu jeitinho aqui, o Caipira, falar que o Faustão, ele com certeza absoluta, terá resultados, já está tendo, aliás, né? Resultados benéficos, que, mais importante, saúde, ele, segundo informações, ele está bem, e a vida continua, né? Mas, sacanagem da TV Globo, não deixar que ele se despedisse do público, aí o que acontece? Veja só, é isso que eu quero dizer para vocês, segundo aqui o Léo Dias, do site Metrópolis, um grande abraço, Léo Dias, a pressão foi tão grande do público que eles resolveram fazer uma edição para homenagear agora, no próximo domingo, depois da manhã, o Faustão lá, homenagear ele num telão, e ele dando um alô para o pessoal, sabe o que ele falou? Aqui para vocês, vou gravar porcaria nenhuma, quer dizer, ele ter falado isso e nem respondeu. Então é isso, gente, Faustão não está mais na Globo, ele já ia sair, mas está antecipadamente, e que apresenta o programa aí, que agora mudou de nome, é claro, não pode ser Domingão do Faustão, é Super Famosos, coisa assim e tal. Gravado hoje, deixa eu falar um negócio para vocês, a Globo coloca aí no ar esses Super Famosos, as Danças dos Famosos, é o nome parecido com esse, eu não estou aqui com a, mas enfim, está sendo gravado hoje, à noite, nesse momento, está sendo gravado hoje, na TV Globo, aqui em São Paulo, na Vila Cordeiro, está sendo gravado hoje, então não é ao vivo, domingo, é lorota falar que é ao vivo, não é ao vivo não, ao vivo era com o Faustão. Tá bom, pessoal? Grande abraço, Estação Imprensa é o seu canal YouTube.